Bem melhor, só que eu não precisava ficar com inveja, né? E aí continua, né? Agora toma aqui, porque eu já estou o dia inteiro segurando isso. Melhor você tomar, porque já deve ter derretido. Hum, meu preferido! Fregueza! Hum, meu preferido! A Ju passa horas imitando a filha. Ela incorpora. O Black tudo bem? Tudo bom, é você? Tudo bem, sim. Tem um sorvetinho de ensaio. Já tirou? Filma o Léo. É só... Melhor, né? Melhor, né? Então, eu pensei que... É, dá mal. Fica chota, né? Fica nessa dúvida. É que isso não se explica, também. Assim dá, ó. Como o Duda tá. É que eu abaixo mais? Não, assim tá perfeito. Ligado. Pode ser, dá uma bola só, Roger. Dá uma bola? Não precisa ser muita coisa, não. Não vai aparecer. Tá escondido aqui pra fazer uma surpresa pra Rebeca. Sorvetinho. Vai gravar. Passou. Vamos fazer a selfie do sorvete. Então, vai no ar do dia... Não sei se é esse domingo, acho que o outro ainda. O outro ainda. Tem que aparecer o sorvete e ele assim. Ele tipo, o vidão do ar. Não, não esquece. Não, relaxa. Isso aqui é só agora, hein? Gente, olha bastidores. Duda Nagli tira foto pra possível postagem no SBTpedia. Não, essa é a selfie romântica que o Otávio manda pra Rebeca. Se deu spoiler, não pode. Não, mas eu só vou botar isso no ar depois da cena. Ah, então é isso aí, galera. Nem como precisa de resgate. Fala aí, se inscreva no canal do Duda. Faz uma palhação. Se inscreva no canal do Duda, um canal maravilhoso. Incrível, eu não sei nem o nome, não sou inscrita, mas se inscreve lá, tá bom, galera? Um beijo. Fiz ótimos, eu nunca vi mais desse. Mas é claro que você nunca viu, fala aí, Doris. Porque eu nunca vi os vídeos mesmo. Porque ele é cego. É em breve. E por hoje é só, pessoal. Me retiro. Tchau, tchau, tchau.